Sob a presidência do conselheiro Valcionou Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou noventa processos da pauta número trinta e dois na sessão de quinta-feira, quatro de abril. Participaram remotamente o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite. O conselheiro Humberto Aydar participou diretamente do plenário assim como a tradutora Vanusa de Oliveira e o secretário de plenário em substituição, Leon dos Reis Costa e Silva. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.